No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona a Bottle Depot aqui no Canadá e também vou mostrar pra vocês um pouquinho de um passeio que a gente vai fazer com o nosso cachorrinho Bom gente, vamos começar Já tô pronta pra ir, mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês antes como funciona o lixo daqui no Canadá Aqui eles tem quatro divisões pro lixo daqui Eles reciclam, então tem um lixo reciclável Tem um lixo normal, que é lixo de coisas não recicláveis Tem um lixo só de comida, que fica em cima da pia normalmente Ou tipo, embaixo da pia assim E também tem um lixo que é as lixas de latinha, de refrigerante, latinha de suco Latinha de cerveja, vinho, enfim, garrafas Tem tudo que é bebível Por quê? Eu peguei aqui uma notinha pra mostrar pra vocês, é uma notinha nossa do Costco E aqui, vamos ver se vai ficar, né? Se vocês verem, aqui tá escrito assim, milk Aqui ó, a gente comprou o milk Foi R$5,49 Esse milk E aqui, se vocês verem embaixo, tem uma taxinha de 0,07 E aqui tem esse Essa última linha Tem uns R$0,25 O que significa esses R$0,25? Você pagou pela embalagem do leite No caso Você pagou pela embalagem E eles retornam esse dinheiro Quando você leva essa garrafa de leite Nessa Bottle Depot Então o que as pessoas normalmente fazem? Elas juntam várias E levam, tipo os catadores de latinha do Brasil, entendeu? Mas só que aqui é super normal E todo mundo faz, gente Todo mundo mesmo Então eles têm essas quatro divisões Vou mostrar aqui pra vocês Que a gente também tem A gente também faz A maioria das casas também reciclam E, tipo, dividem dessa maneira também Algumas eu creio que misturam comida com lixo normal Que eu já vi em alguns lugares fazendo também Mas é que a gente divide nesses quatro sub-lixos Então pra vocês entenderem Aqui embaixo da pia A gente tem esse daqui Que é o lixo normal Aquele, esse daqui é uma caixinha Comprei, ó, sei lá Num dolarama Sei lá Não, na verdade foi num brechó Comprei num brechó E aqui eu deixo as coisas recicláveis E aí quando tá cheio Eu já coloco no saco Aí aqui eu tenho esse lixo aqui Que é de pia Que esse lixo aqui é de comidas E aqui fora eu deixei essa caixa Que é a caixa onde eu guardo As garrafas, latas, etc Porque, gente É muito grande É muita coisa Não tinha espaço pra tudo isso na minha casa Pra tanto lixo embaixo da pia E aqui, gente, ó Já está o saco Que a gente vai levar hoje A gente vai levar dois sacos Aqui, cheio de coisa Eu abri pra mostrar pra vocês Caiu um ali Mas é que, ó, tá vendo? De cerveja Gente, desculpa Mas isso daqui Vamos lá Começando o quê? Estamos desde o ano passado, tá? No final do ano passado A gente recebeu coisa do ano novo Enfim, as pessoas vieram aqui Então já tinha muito lixo De latinha, ó De leite Daqui de leite Tudo tá aqui, ó Então tem muita coisa Porque a gente deixou acumular muito Não é o ideal, mas Tamo aí Então é isso A gente vai levar esses dois sacos aqui E vamos ver quanto vai dar E assim, gente Cada latinha Ou garrafa de suco Garrafa de vinho Tem um valor diferente Então você paga um valor diferente E recebe esse valor também Então, por exemplo O de leite, vocês viram É 25 centavos Então a gente ganha esses 25 centavos de volta A latinha de coca Eu não sei os preços todos Mas acho que é 10 De vinho também é 25 Então depende do que você vai levar E então depende de quanto você vai ganhar no final Então vamos ver aí Quanto que vai ser a nossa devolução De latinhas e coisas bebíveis Nós estamos saindo aqui do nosso apartamento Agora ela vai levar o pesado Eu tô levando o levinho E simbora que a gente é a peste Porque é pra lá Vem embora Hoje o dia tá Mais ou menos Tava bem aberto Mas tá bonito E tá muito de boa Tô sem luva Só tô com uma blusinha Ó Com essa blusa Uma bota Só essa calça Tá 7 graus O pessoal tá super de boa Sem touca Nossa, tá muito gostoso Nossa, muito gostoso E é isso Tão bem de boa Tá bem bonito o dia Ah, tava mais bonito ainda No dia de manhã Que tava tudo aberto E olha isso E olha isso Gente, parece que é inverno O grama aqui Toda verdinha Leve Toda derretida Tá ali Derreteu a neve E tava quase tudo derretido Do outro lado Tem um lugar Outro Mas Tá bem, bem derretido Isso porque estamos Em pleno fevereiro E era pra ser A época mais gelada daqui E tá, ó Tudo derretido E bem de bom tempo Graças a Deus Isso é muito gostoso Tchau Vamos pegar uma aqui Nessa Bottle Depot Que é a Bottle Depot Mais perto da nossa casa Tem várias E aí Pela cidade toda Então depende da qual você vai Mas essa é que a gente vai Vou mostrar pra vocês Acho que eu entrei pela saída Cadê o Angola? Então vamos lá Agora o Angola vai Levar a Kit Ó A Angola tá colocando tudo ali E a moça vai fazer A vontade E ali, ó Ela tá ali na ponta De ponto De a casa Ela vai colocando E aí Tá pegada Ela vai colocando Moça Certo Deco Música 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 Vamos explicar pra gente como funciona. A gente foi lá O ponto vem aqui, o ponto vem aqui. Você tem o recente? Ok, claro, sim A gente foi lá, a gente ganhou 9,60 E aí Saiu 9,60 E aí Saiu 10 centavos O que você quer? Você também É isso Deu certo? Deixa eu ver Aqui é quanto? 5 e a 5? Deu 9,60 Muito bom, muito legal Aí tem lugar ali pra lavar a mão Acho que depois, né? Começando os plotinhos E tudo mais Ó, então aqui tá o preço das coisas É 10 centavos por isso daqui Aqui, ó Que coisa de menos de um litro Contém 1 litro ou menos E aqui são 25 centavos Para as coisas que contém Mais de um litro São as coisas aqui que eles mostram Essa é mais, né? Mas só um exemplo E aqui, ó É o que acontece depois que eles retornam É o que acontece Com cada coisa que você retorna Eles podem fazer outras coisas Inclusive, ó Cadeira e tem caixa Papelão, caixa de papelão Enfim Mas tudo coisa, olha Até coisa de carro Que louco, que legal O cheiro não é o agradável, né? O mais agradável do mundo, mas Bem legal, bem legal A gente conseguiu 10 dólares quase Retornando Mas era muita coisa que a gente tinha E a gente percebeu que as pessoas Elas acumulam bastante para trazer ainda, amor É, tem tipo Uns dois sacos no mínimo as pessoas trazem Então, tipo Pra gente que toma pouco Eu acho que vai demorar Pra gente conseguir trazer de novo Mas foi muito legal a experiência Porque a gente tinha muita coisa Por causa do ano novo Natal, sabe? Que tipo Foi um monte de gente em casa Comprou muita bebida Então acumulou muito Mas assim Acho que o normal vai ser difícil A gente vir aí Mas a gente vai É que as pessoas bebem muito aqui Tipo refrigerante Latinha, essas coisas A gente não é tanto assim Vai suco Mas vamos ver como vai sendo Eu vou falando pra vocês também No Instagram Então se você não me segue No Instagram, já segue lá Que eu vou mostrar também Mais coisas que a gente faz por aqui Foi um processo muito rápido E a gente ganhou 9, ó A gente ganhou 5 dólares em nota É bem legal Porque a nota é de plástico, né? Então... Tem motivo? A textura é diferente Porque é de plástico? Não sei Será que é pra não molhar Por causa da neve? Sei lá É de plástico É bem bonito Tem um detalhe do espaço assim Essa é de 5 E aí tem as moedas, né? É A gente ganha 5 em nota E assim moeda Ah, e essa moeda é muito legal Tem um bear aqui O ursinho Do outro lado a rainha Elizabeth Pra quem não sabe A rainha Elizabeth E também a rainha... Era Era, né? A rainha do Canadá Mostra as outras Essa daqui é quanto? 2 2 dólares Ah, tem mais uma de 2 E essa daí? 5 5 o que? Centavos? É 25 centavos De 25 centavos De 25 centavos Com a rainha Todas tem a rainha De 25 Ah, esse daqui é um... Um deer Legal É a primeira vez que eu tô vendo as moedas do Canadá aqui, gente Eu só uso cartão Mas aí tem as moedinhas também, que legal Enfim Enfim, gente Foi um processo bem rápido É bem rápido mesmo Eles são mó ligeiros Assim, carro pra cá Pega, já marca os negócios Enfim Mas agora a gente já tá voltando pra casa Mas achamos muito legal Porque é um incentivo, né gente? Pra reciclar, enfim E... E também pra eles conseguirem fazer mesmo outras coisas com essa reciclagem Então achei muito legal E agora a gente tá voltando pra pegar o Olaf Pra dar uma passeada com ele Voltamos, meu neném Sabe por quê? Divinha? Vão passear? Vão passear? Vão? Vão, neném? Vão, neném? Vão? Ih, felicidade Ih, felicidade Ih Vão passear? Ih, boa Vem cá Vem cá, então Vem? Vem cá Vão colocar roupinha Colocar roupinha E coleirinha Tá bom? Então vamos lá O Olaf tá mega engraçado com essa roupinha aqui Mas tudo bem A gente colocou pra não sujar Mas não sei se deu muito certo Queria tentar não sujar Olaf, olha isso Ele tá muito agitado Tá muito animado Tá muito animado É pra lá? Tá engraçado Olaf, vamos? Nossa Bom, eu coloquei minha touca porque tá muito de bom o dia, mas tá ventando um pouco E aí com dor de ouvido então eu preferi colocar minha touquinha E a gente tá aqui na 15, a gente mora ali na 15 E o lugar que a gente tá indo é na 14 Então a gente só precisa passar uma rua Só que é mais pra frente, então tem que andar bastante E é isso, vamo lá Tchau 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 Este parquinho Um monte de cachorro ali É todo cercadinho Bem pequenininho Vamo lá Ai meu deus do céu Calma ai gente, vou fumar agora não que é muito tenso Olha gente quanto cachorro o Olaf aqui sendo chorado Ai que lindo você é Que lindo olha que lindo esse cachorro aqui ele tá se comportando tá muito feliz vai tirar a coleira dele pra ele poder brincar aí tem um monte de cachorro e é todo cercadinho, olha gente, que legal e aqui ó, tá vendo, não é direto tem que abrir, fechar tirar a coleira do seu cachorro ali fecha aquele portão, abre esse pra poder entrar aqui a gente tá se divertindo muito olha o quanto o cachorro tá nem aí pra gente nem aí, tipo, quem sou eu na fila do pão quem sou eu na fila do pão nunca olá, que neném vem cá, ó, nem vem olá, nem olha pra mim olá, que neném vem cá, neném nem vem, gente, olha isso vem cá, vem cá tá nem aí quem sou eu ó, neném, que foi? que foi que você veio aqui com a mamãe? vai brincar vai cheirando esse cachorro vai embora e a pergunta que não quer calar será que Olaf entende o que os cachorros falam? olha o neném será que o cachorro entende? você entende o que os seus amigos falam? porque eles falam em inglês, né? aí você entende? latim inglês também? ó você não sabe o latim inglês não, querido não late não e assim, é muito seguro o parque, enfim, todo secadinho enfim, gostamos muito vamos trazer ele mais vezes mas presenciamos uma briga de um cachorro dois cachorros começaram a brigar e isso dá um pouco de medo porque vocês viram Olaf é bem pequeno, né? Olaf é bem pequeno e às vezes ele dá umas rosnadas então tem medo de outro cachorro você dá umas rosnadas não faz nada ó vocês ouviram? tá vendo? deu uma rosnadona agora um cachorro tipo ele é do tamanho minúsculo então às vezes dá umas rosnadas para os cachorros e aí dá medo do cachorro ir em cima, né? e morder e aí machucar ele, enfim, né? então tem que ficar de olho assim, mas a maioria dos cachorros são tranquilos mas enfim então tinham dois cachorros lá e começaram a brigar e aí uma moça foi tentar se separar e o cachorro mordeu ela a gente sangrou ela teve que ir para o hospital para dar ponto tipo, deu uma mordida meio funda, sabe? então teve que ir para o hospital enfim então dá um pouco de medo, né? essas coisas, assim então tem que levar e ficar de olho mas foi muito gostoso no geral não foi nosso cachorro, tá? que fez o acidente que causou o acidente ele está bem ele só estava brincando enfim, no quanto dele e ele gostou muito aprovado vamos soltar mais vezes para trazer o Olaf já voltamos daqui para casa o Olaf está acabado está lá no cantinho dele olha, ele gosta de ficar ali cansadão né, Luni? ficou muito você gostou? você gostou? sim, mamãe eu amei está cansadão a gente já limpou ele está vendo mesmo assim a patinha ainda fica bem suja mas ele está acabado vai dormir um pouquinho ali enquanto isso eu vou eu peguei essa máquina aqui também para estar dos nossos amigos que ela é de higienizar então eu vou higienizar o sofá agora e o tapete para deixar ele bem limpinho e depois também eu vou fazer marmita, gente porque se você não viu o último vídeo corre lá para ver agora eu preciso fazer as marmitas do dia da semana então hoje é sábado eu vou fazer a marmita para segunda a sexta que vem porque agora eu preciso fazer marmita e aí Tchau, tchau. Então, enquanto eu tava higienizando as coisas, o Angola fez o arroz, o feijãozinho e o macarrãozinho. E agora eu vou fazer o amolho do macarrão e as carnes na airfryer, enquanto ele acaba lá, então a gente vai trocar um pouquinho agora. Agora também temos pronto o franguinho, molho, stromanoff e aqui dentro o hambúrguer. Então, esse aqui é o meu cardápio, eu coloco aqui nesse board que tinha aqui já e aí eu coloco aqui e a gente come durante a semana, então fica muito mais fácil na hora de fazer. E aí, já fizemos todos os anos, hoje, stromanoff de segunda e quarta é semana, a terça vai ser arroz, feijão e frango, quinta é macarrão, sexta é arroz, feijão e a carne que eu tô fazendo aqui, que é o hambúrguer. E aí, sábado e domingo, aí a gente, enfim, faz de outro jeito, a gente faz no dia mesmo e aí depois da janta também. Bom, gente, agora é só dividir nos potinhos, os do Angola são os de parte porque ele come em casa e os meus são de vidro, que eu lavo pro trabalho, que eu acho mais seguro pra não cair, né? E aí, eu vou começar com o arroz e eu vou colocar o arroz em quatro potes, porque a gente vai comer arroz por quatro dias, então quatro potes meu e quatro potes do Angola. Bye-bye. E aí, eu vou começar com o arroz e o arroz em quatro potes. E aí, eu vou começar com o arroz em quatro potes do Angola. Olha aí gente, almoçinho Garantido pra semana Prontinho Começou a gente Com galas pretinhas Então é isso gente, esse foi o nosso vídeo Se você gostou, já deixa o seu like aí Pra ajudar a gente E também já se inscreve no nosso canal Pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo Aqui no Canadá Lá já tem vários vídeos Vários vídeos de como a gente chegou aqui Dando essa viagem, várias dicas Então se você ainda não viu, já corre lá Pra você maratonar o meu canal E também não se esquece de me seguir lá no Instagram Porque lá eu coloco tudo E todas as novidades em tempo real Então eu coloco lá minha rotina, meu dia a dia Então se você tem interesse, já segue lá No Instagram Então é isso gente, beijinhos E até o próximo vídeo